Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no Julia Labs. E hoje, meu povo, a live tá muito especial, porque hoje vamos abrir em conjunto mais uma Blue Box que eu recebi aqui. Tô muito ansiosa pra abrir esse pacotinho com vocês, porque dessa vez, olha só, vou mostrar aqui, ó, tá lacrado. Eu não abri e eu vou abrir junto com vocês como prometido na última Blue Box, que eu já tinha dado aquela espiadinha, vocês brigaram comigo, vocês queriam ter essa experiência de descobrir qual vai ser o projeto da Blue Box em conjunto, em live. Então, dessa vez, chat, ó, tá aqui, ó, tá lacrado, eu vou abrir junto com vocês 100% e a gente vai desenvolver mais um projetinho com a Blue Box aqui nesta live de hoje. Eu já tô com tudo aqui na bancada, ó, tá aqui a caixinha, eu quero abrir ela junto com vocês, tá? Então, eu não vou nem enrolar demais, a gente vai começar a botar a mão na Blue Box, eu quero explicar aí pra vocês que ainda não conhecem, né, a Blue Box também. Então, vamos abrir logo ela, vamos ver, por favor, vamos ver que projeto que tem esse mês, porque assim, eu real fiquei me munindo de spoilers, tá? Porque eu sempre gosto de ter a experiência completa de Blue Box, eu sempre abro a minha Blue Box Blue Box junto com vocês. Então, pra quem é assinante da Blue Box, provavelmente já recebeu sua, já sabe qual é o projeto, eu só abro no finalzinho do mês, né? Então, assim, eu fico, sabe quando a gente quer muito assistir um filme e fica, tipo, tentando não receber spoilers de ninguém? É mais ou menos isso. Então, eu fiquei aí já faz aí umas duas semanas que eu tô me esquivando de qualquer tipo de spoiler, né? E vamos lá, vou abrir essa Blue Box, que eu tô muito afim de saber que projeto que é esse, tô com o meu estiletinho, ó. Ó, Blue Box de número 18. Tá aqui. A Blue Box, ela tem uma carinha muito lindinha, né, gente? Essa caixinha azul já chega a dar uma emoção, já chega a dar uma emoção. Ai, chat, olha isso aqui, olha isso aqui. Pra quem ainda não conhece, a Blue Box, ela é uma caixa de projetos por assinatura. Então, todo mês, tu vai receber na tua casa uma caixa te desafiando a desenvolver um projeto. Ela é muito interessante porque tu vai sempre ter contato com uma nova tecnologia. São diversas tecnologias que são selecionadas pra estarem aqui na Blue Box. Eu já tive contato com plaquinhas microcontroladas que eu nunca tinha nem ouvido falar antes. Então, a Wemos foi uma grande surpresa pra mim. É a que tá aqui presente no nosso letreiro, por exemplo, e é uma plaquinha que tem inspirado muito em outros projetos também. Caso seja muito iniciante na eletrônica, na robótica, na programação e quer se desafiar com um projeto bem completo, então a Blue Box é ótima pra te poder ter o teu primeiro contato bem guiado. As tecnologias ali sempre vem com um tutorial bem bacaninha pra te seguir, pra te desenvolver a tua Blue Box, pra te ter esse primeiro contato de uma maneira bem leve, já conseguindo desenvolver um projeto bem legal. Mas caso tu for uma pessoa mais avançada, assim como eu, assim como muitas pessoas também que estão aqui na nossa live, também é muito interessante porque as tecnologias que são utilizadas para desenvolver esses projetos, elas não são super fechadas. Então, por exemplo, a nossa Blue Box, que a gente construiu esse letreiro, a gente construiu, fez ele se comunicar com o Telegram, que era a proposta da Blue Box, depois a gente hackeou a nossa Blue Box, né? A gente modificou o código pra que interagisse com vocês aqui no chat. Então agora, todo mundo que assiste as minhas lives por aqui, vocês que estão aqui neste momento, nesta noite, vocês podem mandar uma mensagem com um asterisco e uma mensagem que vai aparecer aqui no meu letreiro da Blue Box. Entenderam? Então, assim, dá pra te se desafiar, dá pra te conhecer as tecnologias e ir evoluindo esses projetos do jeitinho que tu quiser. Eles vão trazer aqui uma proposta que tem todos os itens, todas as coisas que tu precisa pra desenvolver um projeto, mas o quanto que tu vai evoluir ele, o quanto que tu vai pirar em cima dele, utilizar as tecnologias que estão dentro dele pra construir outras coisas ou pra evoluir esse projeto aqui, vai de ti, né, meu amigo? Vai de ti. Já mandaram uma mensagem aqui. A Blue Box, ela é comercializada pela Flip Flop. Ela é um produto Flip Flop. A Flip Flop, ela é a casa de todo maker brasileiro que ama desenvolver projetinhos, né, de robótica, com eletrônica, com microcontroladores, com Arduino, com impressão 3D. Então, na Flip Flop, tu vai conseguir encontrar todos esses itens em um só lugar. Eles têm um blog maravilhoso também, que é ótimo de acompanhar, sempre tem novidades, sempre tem artigos muito boos pra te desenvolver projetos, pra te se guiar a desenvolver projetos. E eles são as pessoinhas maravilhosas que fazem essa caixinha por assinatura aqui, que traz tanta alegria pra gente todo mês, né? Então, vamos abrir. Agora vamos abrir. Vamos lá. Oh! Ih, já tô vendo coisinha impressão 3D, hein? Vamos lá. Vamos tirar aqui a nossa cartinha, a cartinha para o maker, né? Já dá uma coisinha gostosa de ler essa cartinha aqui pra gente descobrir. Vamos ver. Olá, maker! A sua Blue Box mensal por assinatura chegou! Obrigada por nos escolher pela confiança em nossos projetos. Na 18ª edição da Blue Box, vamos reviver o jogo... Ai, você não acredita que vai ter coisinha de jogo! Ah! Ai, calma aí, que eu gosto de coisinhas de jogos, gente. Vamos lá. A Blue Box... Fiquei nervosa. Na 18ª edição da Blue Box, vamos reviver um jogo de infância. Mas de uma maneira tecnológica, utilizando Raspberry Pi Pico. Gente, a gente tava falando do Raspberry Pi Pico essa semana aqui. O projeto desse mês é um jogo da velha eletrônico, onde ao invés de desenhar X ou Zero, você acende os LEDs endereçáveis para marcar a sua posição no tabuleiro. Gente, LEDs endereçáveis. Raspberry Pi Pico, já estamos gostando, né? Além disso, o projeto vem equipado com um display OLED de 0,91. O que são esses risquinhos assim, gente? São polegadas? Quando é risquinhos aqui, assim, em cima do numerozinho? Me deem uma ajuda aí. Colegadas aí, valeu, valeu. Que é responsável por passar instruções e exibir o placar. E não menos importante, o case que é feito em impressão 3D. Que foi inspirado numa Pokédex. Caramba! A gente vai ter um jogo da velha portátil na pra uma Pokédex. Meu Deus! Possui duas articulações que servem como dobradiças. Gente, a parte do case de impressão 3D é sempre muito impressionante nas Blue Boxes para mim. Porque a parte de eletrônica e programação, eu já desenvolvo projetos desse estilo há muito tempo. Só que com modelagem, impressão, botar num case bonito, é muito desafiador para mim essa parte mecânica. Então é muito incrível poder ter essas experiências e conseguir observar como que alguns encaixes foram feitos, como que alguns cases foram pensados, que tipos de tecnologias mecânicas ali foram pensadas para fazer um case bacana. Então assim, coisas articuladas. Isso aqui acho que vai dar um blowing mind para mim nesse projeto. A gente vai ver agora. Vem tudo embaladinho aqui. Plastiquinho bolha. Não é SMR, né? Cap, cap, cap. SMR, plastiquinho para proteger e está tudo aqui, ó. Esse daqui é o case. Nossa, ele é muito bonito. Olha aqui. E as cores são maravilhosas sempre, né? Ô chat, eu já estou pensando em uma coisa. Eu estou abrindo isso daqui já pensando em uma coisa. E se a gente depois hackear essa Blue Box também e fazer vocês jogarem jogo da velha aqui no meu cenário? Só estou dizendo que existe essa possibilidade de a gente fazer isso. E eu estou muito doida para ver isso aqui, esse displayzinho. Uou. Olha que coisinha lindinha. Vou tirar junto com vocês o plastiquinho. Aqui, ó. Uau. Será que você vai mostrar o placar? Nossa, gente. Ele é muito bonitinho. Ele é meio... Olha só. Ele é meio opacozinho. Muito lindo esse display. Nossa. Com esse displayzinho aqui, gente, eu acho que dá até para fazer um smartwatch, hein? Daria um projeto super legal de smartwatch com um displayzinho desse aqui. Ó. Imagina. Gente, eu ficaria muito menina maker se eu fizesse o meu próprio relógio. Muito mesmo. Ai, vamos experimentar como é que... Como é que a gente utiliza esse display aqui. E vamos ver se fica essa possibilidade. Porque eu me sentiria muito chique. A gente faz o... O case na impressora 3D. E eu comprei aquele filamento flexível. Então eu acho que a gente tem uns testes aí para fazer ainda. Olha, imagina que legal. Muito bacana. Vamos lá. Preparação do Arduino IDE. Isso aqui é uma fase extremamente importante. Quando a gente vai trocar de tecnologias, normalmente a gente está programando, por exemplo, no Arduino Uno. Daí a gente quer programar em uma outra tecnologia, como por exemplo o WESP. É sempre importante a gente fazer uma preparação ali da nossa interface para tudo funcionar bem certinho, tá? Então às vezes tem alguma biblioteca especial para o projeto. Às vezes tem a seleção da placa da maneira correta. E isso é muito bacana. Porque nas blue boxes já vem tudo bonitinho, tudo certinho como que tu faz. E daí a tua interface fica bem certinha ali. Para a gente não ter problemas para desenvolver ou para programar alguma tecnologia. Tá bom? É bem simples. É uma fase bem essencial para o desenvolvimento dos projetos. Principalmente quando a gente está trocando de tecnologias. Isso aqui não precisa ser feito sempre, tá gente? Quando, por exemplo, se vocês forem desenvolver depois um outro projeto com a Raspberry Pi Pico, não vai precisar fazer esse passo de preparação todas as vezes. Tu faz uma vez só e daí a tua IDE sempre vai estar bonitinha, bem prontinha. Então para isso, vou já abrir aqui a minha Arduino IDE. E vamos começar. Porque agora é questão de dar umas instaladinhas ali em alguma biblioteca ou outra. Ver o que a gente vai fazer. Hora do código, galera. Então vamos lá. Aqui, vou passar todo o código sugerido. Esse daqui é um código básico, tá? E sempre que a gente quiser fazer alterações, desenvolver coisas novas aqui com o nosso display, é nesse código que a gente vai mexer. Então, por exemplo, aqui provavelmente tem todas as regras do jogo ali, conforme provavelmente vai ser apertando os botões. Depois, quando a gente quiser fazer atualizações, isso aqui a gente pode, por exemplo, tirar a parte dos botões e colocar que são comandos que vocês vão passar, por exemplo. Vocês vão passar via chat. A gente também coloca as informações ali para acesso ao Wi-Fi e por aí vai. Então é muito bacana ter um código de início aqui já prontinho para a gente experimentar tudo isso acontecendo. Aqui está o cabo. Vou conectar assim. E aqui está o botão. Bootsel. Aqui, ó. E a gente vai pressionar e conectar no computador dessa forma aqui. Tá bom? Vamos deixar ela ali. E agora a gente vai poder fazer o upload do código. Carregado. Sucesso. Concluído. Próxima aula. Beleza. Solda. Solda dos componentes. Essa hora aqui, gente. É a hora que a gente pira. É a hora, sim, que a gente vai se sentir Pessoas muito, muito perdidas. Mas vai dar tudo certo. Na nossa experiência aqui de Blue Box, a gente entende que já vai dar certo, tá? O que que acontece? A construção da Blue Box, ela é sempre uma construção bem robusta ali com os fios, com as coisinhas, tudo conectadinho no seu lugar. E também é uma baita aula para nós makers que gostam de fazer uma gambiarrinha bem deliciosa, né? Encher de fio jumper para lá e para cá, conectar os negócios meio mal, meio solto, meio nas protoboard, meu negócio caindo, meio capenga. Claro que não. Aqui é um exercício para vocês envolverem de maneira maravilhosa, sem teia de aranha, os projetos de vocês, hein? Eu já estou aprendendo isso com cada Blue Box. Então, no começo vai parecer super estranho ficar cortando os pedaços de fio, ficar separando as cores de fio, botando não sei o que para lá, não sei o que para cá. Mas vai dar muito certo. E a gente tem que ter essa confiança, porque esse tutorial aqui nunca nos decepcionou quanto a loucura que é separar, cortar, soldar os fios das Blue Box, tá bom? Então, bora para essa coisa muito louca. Eu vou tirar os fios aqui e a gente vai começar a seguir essas instruções malucas que são os fios, ó. Então, eu vou passar as instruções aqui só para vocês verem, ó. Então, ó, estão vendo que vai, assim, vai ser uma loucura, vai ser uma... Olha isso aqui, vai ser uma aventura, tá? Mas vai dar tudo certo. Prometo para vocês. Vai ser louco demais, ó. Vamos lá, sem spoilers. Vamos começar separando os fios. Um segundinho, porque a solda aqui, ela é rapidíssima, é rapidíssima. Eu prefiro, galera. Estanhar a ponta na hora da solda. Então, eu deixo ele preparadinho aqui, porque quando eu vou para lá, eu vou de uma vez só, para mim, facilita. A chate ficou bem bonita a minha solda. Não coisei nenhum fio, não estraguei nenhuma conexão aqui, hein. Então, galera... A orientação correta é a seta apontada da esquerda para a direita, ó. Então, tá bom. Da esquerda para a direita, tá aqui. Essa é a correta. Consegui identificar. Aí, agora... Vamos lá. A sola dos LEDs será jumper laranja no terminal 5V, amarelo no D-in e D-out. D-in e D. Ah, tá. Amarelo D-in e D-out, marrom no GND. Beleza. O D-in e D-out vai ser o amarelo, laranja 5V em cima, GND marrom embaixo. Beleza. Estão maravilhosas de como fazer essa solda da maneira correta. E no final, a gente tem que ter isso aqui, ó. Tá ligado? Tá igualzinho? Uau. Ok. Ficando bonito, tá ficando bonito. Chaves. Ah, solda da chave táctil push button. Agora, separe nove push buttons. Peça pequena vermelha com numeração. E a peça vermelha pequena com numeração. Ah, agora é a parte que tá aqui dentro do case, já, ó. Ó, temos uma peça pequena com numeração aqui dentro. Ó. Uau. Essa aqui realmente tem numeração. Isso tá muito bacana, isso aqui. Ó. Aqui, ó. Ué, sobrou um botãozinho. Fechados, ó. Então, a gente vai encaixar nessa parte aqui. Acredito que seja assim. Assim. Nossa, gente. Olha aqui. Olha que coisa linda. Nossa, mas isso aqui encaixa perfeitamente. Olha isso aqui. Uou, que satisfatório. Tá. Pegaremos ele aqui, então. Mas eu acho que talvez tá ao contrário. Acho que talvez é assim. É assim. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei ao contrário. Eu coloquei ao contrário. Então, o que a gente vai fazer? Ó, nem deu tanta dificuldade de tirar, ó. Por que que tava errado? Porque era aqui, ó, galera. Ó, era aqui. Poxa vida. E parecia tão errado. Eu tava com uma... Lembra? Olha, eu falei assim, ó. Tô com uma sensação estranha. Parece que tá errado. Eu não segui meu feeling, né? Mas vamos lá. Vamos tirar essa colinha que eu botei aqui. Vamos colocar certinho agora. Agora quer ver que vai dar. Até com o parafusinho. Negócio. Ó, agora sim, ó. Vamos ver se não tá perfeito. Agora sim. Inclusive, fecha, ó. Faz sentido, né? Agora, nossa. Tá fazendo um sentido. Olha isso aqui. Ah! Agora eu vou conseguir levar vocês pra bancada, hein, galera? Vamos iniciar a sobra dos botões. Usaremos somente dois terminais. Os que não dobramos para cada botão. Para facilitar a fixação dos jumpers. Estão em todos os dois terminais não dobrados. Beleza. Para as próximas etapas, fique atento às posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que estão em formato de S. Ah, sim, 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 sim. Ó, elas vêm pra cá, vêm pra cá e vêm pra cá. Ok. Vamos ver. Pegue um conjunto de jumpers pretos. Solde em uma das pontas dos dois terminais. Dos botões 1, 2 e 3. Agora, no terminal. E sobrou só o de os jumpers vermelho, laranja e amarelo, respectivamente. Vamos repetir o processo para todos os botões. Ah, e daí, ó. Verde, azul, roxo. E, ao final... Tem mais um aqui. Preto, 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 preto. Verde, azul, roxo. E, aqui, ó. Branco, marrom e cinza. Beleza. Finalizado, chat! Olha que lindo. Bora continuar. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Pré-montagem. Vamos fazer a pré-montagem da tampa da case. Para tal, vamos colar a fita de LED na peça branca. Cole os LEDs nos ressaltos da peça, seguindo a ordem da numeração indicando. Lembrando que o LED 1 é o LED com os conectores. Olha. Nossa, ele cabe direitinho aqui, bonitinho. Ele tem que ficar viradinho aqui pra cima. E, número 2. Ó, tá. Nessa parte aqui, o nosso amigo lá pode ter tido algum problema. Porque isso aqui pode muito quebrar os terminaizinhos. Ó, se não feito da maneira correta. Tão vendo? Então, vamos... Vamos seguindo. Olha que bonitinho. Tá ficando. Prosseguindo, vamos encaixar e colar a peça branca no rebaixo da tampa vermelha. Passa os fios e encaixa a peça. Ok. Vamos lá. Nessa parte aqui. A parte de trás dessa Pokédex vai ficar um montueiro de fios. Ó. Olha só, galera. Isso aqui tá ficando lindo, hein? Vamos lá. Uau. Ok. Assim. De um lado, de outro. De um lado, de outro. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Ah. Vai dizer. Isso aqui tá assustador. É o jogo da velha. Tá. Vou marcar aqui como concluído. Próxima aula. Eu tô seguindo esse tutorial aqui porque o projeto que a gente tá desenvolvendo, ele é um projeto chamado Blue Box. É uma caixa de projetos por assinatura. Essa daqui é a 18ª caixa. E esse daqui foi o projeto que todo mundo recebeu esse mês. Que eu tô desenvolvendo agora, mostrando pra vocês como que funciona. Se vocês quiserem mais informações, exclamação Felipe Flop aqui no chat. Vocês vão acessar o link que tem todas as informações. Quanto custa, como que faz pra assinar. Então, é bem bacana, assim. Todo mês, você se desafia a desenvolver um novo projeto. Pronto. A gente veio quatro. Tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui a colagem final das coisas, antes de fazer aquele teste de... Olha como tudo ficou, sabe? Tô fazendo aqui. Ok, o microcontrolador foi. Agora é essa parte aqui. Foi. Foi, foi, foi. Ó, agora sim a matriz de LEDs. Tadã! Se a gente deixar tudo apertadinho, o chat vai funcionar. Eu vou botar aqui um pinguinho de cola pra dar uma ajuda. Ixi, a cola já, já secou, já desfriou. Funciona. Vou deixar só com um pedacinho de cola assim, só pra gente poder fazer o teste, né? Daí depois a gente vê. Aí a gente oficializa tudo se funcionar mesmo. Vamos ver. Sim, quase, quase um desespero aqui, hein? Tudo embolado, ó. Esse aqui é pra gente ver, ó, o emboladinho. Vamos ver se vai funcionar. Tocou. Eu tô muito torcendo pra funcionar, mas olha, isso aqui tá perigosíssimo. Vamos lá. Vamos desligar. Tá ligado? É. Não funcionou. Vou desligar. Vou tentar alguns botões. Ligar. Ó, ó. Display preparado. Pinos configurados. Fita de LED pronta. Start. Cês tão vendo? Que lindo! Ó. Ele tá jogando pra mim. Não, não fui eu que cliquei esse aqui. Pô, será que sou eu que tô jogando, não? Gente, não sou eu que tô jogando. Prometo pra mim. Não, não sou eu que tô jogando, mas ele tá jogando. Será que ele tá jogando sozinho? Será que ele tá jogando? Se não é só eu que tô jogando. Tá jogando aí. É, tá clicando sozinho. A box é pra dois jogadores. Mas os botões aqui, ó. Os meus botões, acho que eles não tão funcionando bem. Tá vendo? Eu acho que tá dando um curto-circuito. Que se comunicou com certeza, né? Isso aqui tá muito estranho. Mas, ó. Os meus LEDs funcionam. Tá azul e bem bonitão. Tão vendo, ó. Então tem alguma coisa. Pode ser o GND, sabia? Que pode ter dado aqui. Pode ser que o GND desses pinos tá mal. É, tá vendo? Exatamente na mesma sequência, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Eu vou começar por esse aqui, ó. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu vou tirar a salda dele e vou conectar ele diferente ali. Como eu acho que deveria estar conectado. E vamos lá. Eu acho que funcionou, eu acho que tá pronto. Vamos ligar? Vamos ligar? Ó, vamos fazer esse teste, ele diz aqui, start. Jogue primeiro, vermelho. Vermelho jogou. Agora eu vou jogar o azul aqui. Ok. Vermelho aqui, azul aqui e vermelho aqui. Vermelho ganhou, ele deu o aviso aqui. Agora eu vou fazer um outro teste pra mim ver se todos os botões estão funcionando, né? Vou tentar fazer um jogo que vai dar velha. Aê! Todos os botõezinhos estão funcionando, ó. Gente, vocês conseguem ver a luz meio roxinho? Deixa eu dar um zoomzinho assim. Ó, pra vocês verem bem ele funcionando, ó. Tá vendo, ó? Vocês conseguem ver a corzinha? Ó. Dá pra diferenciar, né? As cores. Ó. E o vermelho ganhou de novo. O vermelho tá muito bom, hein? Então, Hernando, funcionou. Deu muito bom. Deu muito bonzão mesmo. Tipo, bem, bem, bem bom mesmo. Tô muito feliz. Ó. Que bacana, ó. E o legal, olha só, gente, ó. Continua aparecendo as cores. Ó, ele abre e vai ativar o Pokédex. Ai, que bonitinho! Olha isso, gente. Ai, muito legal. Caramba, tô impressionada. Tá muito bacana. Nossa, que felicidade. Então, gente, esse foi mais um projetinho da Blue Box. Essa Blue Box aqui foi a Blue Box de número 18. Foi muito legal desenvolver esse projetinho aqui com vocês. E tiveram vários itens aqui. E eu fiquei bastante impressionada. E tem alguns aprendizados dessa construção. Que com certeza eu vou querer levar pra outros projetos. O primeiro deles é a utilização desse material aqui. Que é impressão 3D. Mas pra fazer a luz ficar difusa. E colocar os LEDs atrás. Então, isso eu gostei bastante. Com certeza eu vou acabar adaptando isso pra outros projetos. Porque eu achei que o brilho dos LEDs ficou bem intenso. O bacana também é que por serem LEDs RGB endereçáveis. A gente consegue trocar as cores. Não necessariamente precisa ser vermelho e azul. A gente tem uma gama de cores. Gama de possibilidades com esses LEDs. Que é muito bacana. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma cor assim mais rosada. Super personalizada. Pra substituir aqui, por exemplo, o vermelho ou o azul. Fazer LEDs bem legais, né? Esse displayzinho aqui foi bem diferente pra mim. Ele é um display bem pequenininho. Vou dar esse zoomzinho aqui pra vocês. E ele é muito bonito. A definição dele é muito legal. Ele realmente, assim, deu todo um charme nesse projeto. Olha só. Olha que bacana ele aqui, ó. Tá vendo? Mostrando o placar. Eu gostei bastante de como que ele ficou. E ele aqui em cima, ele dá muito aquela carinha assim. Tipo, ele foi feito pra ficar aqui, sabe? Ele é muito legal. Ele tem acabamento muito bonito. O fato do case, dessa parte aqui da abertura ser feita, em uma impressão só. Essa parte mais articulada. É algo que eu já sabia que funcionava, mas eu nunca tinha testado na minha impressora aqui. E agora, de ver que isso aqui funciona tão bem. E funciona tão livremente. Eu vou querer também testar esse acabamento em algum outro projeto. A parte dos botões, eu gostei que ela ficou como se fosse um sanduichinho. Foi uma técnica bem legal pros botões ficarem presos num lugar só. E eu também aprendi a fazer a conexão correta dos botões, já que a primeira conexão que eu fiz deu errado, né? Eu entendi que o botão funcionaria assim, mas na verdade ele precisa ser conectado assim pra de fato ter um contato. Antes eu tava construindo um curto-circuito, assim, em cima do botão. Não é um curto-circuito que traria algum dano, mas ele identificava que o botão tava 100% aceso, porque, né? Não tinha tomado atenção nessa conexão aqui. Então foi isso. Eu gostei demais de desenvolver essa Blue Box e com certeza a gente vai trazer atualizações pra esse projeto aqui. A Blue Box não é um projeto fechado, a gente tem acesso ao código, a gente pode modificar ele e continuar esse desenvolvimento. Eu tô doida pra fazer esse desenvolvimento agora, fazer com que vocês possam jogar o joguinho da velha. Então a gente colocar um módulo de Wi-Fi aqui, poder fazer modificações desse código, fazer com que ele interaja aqui com vocês durante as lives. Isso vai ser super legal. Assim como a gente também já fez com a outra Blue Box, que foi a Blue Box de número 14, que foi o display de mensagens. Ao invés de fazer o contato com o Telegram, a gente fez com que vocês pudessem mandar as mensagens e ficou bem legal, né? Então dá pra vocês verem que não é um projeto fechado. As Blue Box, elas permitem que tu aprenda as tecnologias ali, tem esse contato inicial, mas que tu possa continuar desenvolvendo e adaptando pro que tu quiser, né? Então tem coisinhas aqui que eu gostaria muito de fazer. Eu quero mudar as cores dos LEDs, por exemplo, pra cores mais personalizadas e com certeza eu quero fazer com que vocês possam interagir. Então, foi isso. Mais uma Blue Box concluída aqui no Edilha Labs. Muitíssimo obrigada pra todo mundo que assistiu esse vídeo no YouTube e essa live aqui na Twitch. Obrigada, galera. Foi um prazer desenvolver com vocês. Beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau.